Boa tarde, meus amores, tudo bom? Hoje, que dia que é hoje? Terça-feira, dia 24 do 11 de 2020. Hoje é dia 24 de novembro. Estamos quase chegando no final de novembro, né? Quase, quase finalzinho de novembro. E quase chegando o Natal! Tá pertinho, hein? Falta, ó, um beijinho. Eu vou dar um beijinho, que eu vou comprar bolinha de grude. Bolinha de grude e bateria. A postilinha de vocês, vamos usar a postilinha hoje na página 39. Essa daqui, ó, página 39. Vamos falar sobre mais uma profissão. E essa profissão, ela é gostosa, faz umas coisas gostosas. Essa profissão. Qual será, hein? Nessa nova profissão aí, que vocês já descobriram que é o padeiro, que faz pão. E ele não faz só pão, ele faz outras coisas também, né? Aquelas coisas gostosinhas que ficam na padaria, cheirosas, que a gente olha assim, não sabe o que levar. Eu quero levar tudo o que tem na padaria, que tudo é gostoso. É o padeiro que faz, né? E aqui no livrinho de vocês, tem um trechinho assim, bem pequenininho, de uma musiquinha, O Pão. Eu vou ler pra vocês, tá bom? Todo dia o padeiro faz o pão. Faz o pão, faz o pão. Pão, 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 pão. Todo dia o padeiro faz o pão. Isso, tá escrito nesse trechinho dessa musiquinha aí, tá? Eu vou colocar, tá bom? Tira, não preste atenção, fala de novo. Por favor. Pão. Toda vez que você encontrar essa palavrinha pão, você vai pintar na cor amarela. P, A, O. Pão. Esse Azinho aqui, ó, ele tem uma cobrinha em cima, que se chama tio. Quando coloca esse tio em cima, ele muda o som. Ó, pão. O A fica Ã, Ã, Ã. Por isso que fala pão. Tá? Encontrou a palavrinha pão, pintamos de amarelo. Tá? Pintou todas de amarelo? Vocês vão contar quantas palavrinhas vocês pintaram na cor amarela. Quantas palavrinhas vocês encontraram aí pão. Vocês vão contar quantas vocês encontraram e pintaram. E vão colocar dentro desse quadradinho branco. Tá bom? A quantidade de letras, de palavrinhas que vocês pintaram. Vocês vão contar quantas palavrinhas vocês pintaram. E depois vão colocar a quantidade em algarismo, em número, dentro do quadradinho branco. Tá bom? A palavra aí, ó, padeiro, né? Começa com a letrinha que vocês acabaram de falar, que é a letrinha P, né? Muito bom. Vou esperar vocês colocarem, depois eu vou mostrar como que se escreve a palavra padeiro. Qual é a última letrinha? Já descobriu a primeira. A última, né? Padeiro, né? E agora vamos tentar descobrir a letrinha que tá faltando aí no meio, que é o padeiro. Qual que é? P-A-D-I-R-O. Qual que é? Hã? D. Muito bom. Isso aí. Já descobrimos as três letrinhas que estavam faltando. Muito bom. Viu que lindo? Vocês descobriram as letrinhas que estavam faltando, ó, pra completar a palavra padeiro. Olha que lindo. Descobriram sozinho, hein? Sem a tia precisar mostrar, ó. Parabéns. Página 40. Aqui, ó. Nessa página 40, nós vamos observar isso daqui, né? Será? Antes do padeiro fazer o pão, ele lava muito bem as mãos, né? E aí, nós temos o passo a passo como que se lava as mãos. Coisas que vocês já sabem fazer, né? Já fizemos na escola, né? Quando a gente vai em algum lugar, tem lá um papelzinho passo a passo como que lava a mão, né? Na escola também tem perto do... Onde lava a mão tem lá. Passo a passo como que se lava as mãos, né? E viu como que é aí? Passo a passo. E nós vamos fazer esse movimento, tá bom? Qual o primeiro movimento aqui na imagem? Abrir a torneira e molhar as mãos. E molhar as mãos. Isso. Fechou a torneira. O que a gente faz? Coloca o sabão. Coloca o sabão. E depois que a gente coloca o sabão? Esprega. Esprega, esprega, esprega entre os dedos. Olha aqui, ó. E depois, quando faz entre os dedos? Lá o número cinco. Lá o número cinco. As unhas. Um pedacinho, ó. É. Isso mesmo. Para lavar a unha. Lavou uma, temos que lavar a outra, né? Ó, no meiozinho. E depois, o número seis. Pima de uma mão. Pima de uma mão. Isso, muito bem. Em cima da outra. Em cima da mão, ó. Que a gente tem que lavar. E depois, o sete. Olha aqui, ó. O dedão. Lavou um dedão, temos que lavar o outro, né? Temos dois, né? Lavou o outro. E depois, o oito, como é que faz? O pulso. O pulso. Lavamos um pulso. E depois, o outro. O nove. E depois de tudo isso? Aí, o nove. Abre a torneira e enxágua, né? É. Pra tirar o sabão. Secou a mão, bonitinho. Né? A mãozinha limpa. E nós temos que fazer o quê? Abrir a torneira, molhar a mão, passar a mão, esfregar rapidinho. Tudo muito rápido? Não. Não, né? Senão não lava direito, né? Temos que fazer os movimentos devagar. Contando cada movimento que a gente faz, até dez. Pra lavar a mão, ficar bem limpinha. Né? A mão está limpinha, preparada pra fazer qualquer pão, qualquer alimento, qualquer coisa. E vocês costumam lavar a mão sempre? Sim. Como é que você faz? Ah, sim. Ah, sim. Temos que lavar a mão sempre. E não só pra fazer um alimento, né? Quando a gente chega em casa, tem que lavar as mãozinhas. Quando a gente usa o banheiro. Fala, minha linda. Quando a gente chega em casa, aí eu lavo as mãozinhas. Todo dia que eu lembre, pra lavar a mãozinha, lá na minha casa, pra fazer com a mãe, com a mãe. Então, ó, só que a gente não precisa lavar as mãos só antes de fazer qualquer alimento. Temos que lavar a mão. Quando chega em casa, nós temos que lavar a mão após usar o banheiro. Nós temos que lavar a mão depois que a gente come. Escovar o dente e lavar a mãozinha, né? Temos que lavar a mãozinha sempre. Por que que tem que lavar a mão? Alguém sabe que tem que lavar sempre a mãozinha? Deixar a mão sempre limpinha? Pra não pegar bichinho na mão, você põe a mão na boca, a gente é bichinho. Isso mesmo. O Wagner falou ali pra não ficar com bactéria. Tá vendo? Bactéria e colônia ali. Isso mesmo. Pra evitar todos esses bichinhos, né? Então, nós temos que ter uma higiene total, né? E quando a gente tá na rua e não tem lugar pra lavar a mão, é bom sempre a gente tá levando o quê? Um álcool gel, né? Que a gente usa aquele alquinho. Isso, pra limpar a mão, porque não tem aonde lavar a mão. Então, a gente usa um álcool gel pra desinfetar a mão, deixar a mão limpinha, né? Pra evitar esse monte de bichinho, pra não ficar doente. Não é verdade? Muito bom. Nossa, vocês são excelentes. Agora que já lavamos a mão, podemos ajudar o padeiro a fazer o pão, né? Vamos lá tentar ajudar ele? Vamos pintar a receitinha dele. Ajudar o padeiro a pintar a receita dele. Vou colocar na tela maior aqui pra poder ajudar vocês. O que ele precisa aqui, ó? Já lavamos as mãos, já vimos como que lava a mãozinha bonitinha. Aqui a receita do padeiro. E aqui são todos os ingredientes que ele precisa, tá? Olha, aqui na frente, no comecinho, tá escrito assim, ó. Dois copos de água. Ele precisa de dois copos de água pra poder começar a fazer o pão dele. E aqui na frente, tem três copinhos vazio, né? E ele precisa de dois copos. Então, vocês vão pintar dois copos de água. Né? Vocês vão pintar dois copinhos, que é o tanto que ele precisa pra fazer o pão, né? A tia vai falar passo a passo pra vocês poderem acompanhar, tá bom? O de baixo, ó, uma colher de açúcar, que ele precisa pra poder fazer o pão. Não entendi, amor. Vou falar de novo. Vamos lá pintar? Olha aí! Dois copos de água morna, uma colher de açúcar, uma colher de sal, um ovo, um copo de óleo e um quilograma de farinha. Quer dizer que é um quilo de farinha, um pacote de farinha de um quilo, tá bom? Ai, que lindos! Já fizeram. Página 42. Na página 42 tem três profissionais aí, tá? Antes de colocar um... Primeiro eu coloco o nome, pra depois a gente identificar os profissionais. Aí tem três profissionais, ó. Médico, jardineiro e padeiro. Ah, essa tá fácil, né? Qual dos três aí é o padeiro? Pra fazer um xizinho dentro da bolinha. Ah, essa daí ficou fácil. Muito fácil, né? Vou até partir pra outra já, que essa daí foi facinho. Muito bom. Agora a tia vai ler pra vocês e vocês vão responder, tá bom? Ó, na padaria do Seu Paulino havia dois padeiros. Cada padeiros fez dois pães. Quantos pães os dois padeiros fizeram juntos? Vamos lá. E aí, como que vamos responder isso? Na padaria... Ah, vamos ver. Na padaria do Seu Paulino havia dois padeiros. Cada padeiro fez dois pães. Quantos pães eles fizeram juntos? Pensa aí. Aí na padinha de baixo, eles fizeram... Tem um tracinho, aonde vocês vão colocar a resposta. Pães juntos. Isso mesmo. Perfeito. Muito bom. Página 43 agora. Essa daqui, ó. 43. Essa. Pra fazer essa página aqui, nós vamos precisar do material de apoio, que tá lá na página 2. Esse aqui, ó. Vários pães. Tá vendo? Vamos destacar eles. Então, ó. Aqui no começo a gente tá falando assim, ó. Observe essa cesta de pães e pinte os quadrados correspondente à quantidade de pães nela. Vocês vão contar quantos pãezinhos tem aí nessa cesta. Eu não vou mostrar o meu aqui, porque o meu já tá feito, ó. Quantos pãezinhos tem aqui nessa cestinha? Vocês vão contar. E vão pintar os quadradinhos na frente. Um quadradinho pra cada pãozinho que tá na cesta, tá bom? Primeiro você tem que contar quantos pãezinhos tem na cestinha pra depois pintar os quadradinhos. Vamos lá. Um de baixo aí, ó. Já me perguntaram aqui, ó. Na cestinha de baixo nós temos três fatias de pão. E precisa que tenha sete fatias de pão. Então, vocês vão tirar as fatiazinhas de pão daqui e vão completar essa cestinha até chegar no sete. Temos três fatias e precisamos de sete. Né? Só temos três. Vamos completar lá, ó. Vou colocar mais um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Quantas fatias eu tive que colocar pra completar sete? Coloca lá as fatiazinhas de pão dentro da cestinha. Adorei! A tia vai encerrar a aulinha. Quem quiser fazer o pãozinho em casa, ó. Fica uma delícia. Só que aí tá marcando fermento, mas é fermento biológico. Aquele sequinho de pão, sabe? Sequinho. Então é aquele. Tá? Quem quiser fazer em casa fica muito bom. Na nossa próxima aula nós iremos usar o caderno pauta verde. Tá? Nós vamos usar na nossa próxima aula. Caderno pauta verde. Não vamos usar apostila, tá bom? E demais, meus amores, ó. Beijos. E até a nossa próxima aula, tá bom? Beijinhos, beijinhos e tchau, tchau pra vocês. Beijos. Até a próxima aula.